seja muito bem vindo no canal mais um vídeo para nós galera olhando o mercado segundo coin fabrica total capitalização 268 bilhões de dólares bitcoin hoje 9366 ethereum 230 xrp 18 centavos 20 0,008 não esquece de se inscrever no canal de um tecno investimentos digitais link sempre está no descrição e eu acho que é terceiro link galera veja aí o típico pela leonidas espirá e repulsa to go into production with o tnl this year e cb ripple na ásia vai para produção de odl esse ano clicando nesse aí leva no artigo mas não vou abrir segura e sabe que odl cada vez está ligando os corredores na hands of stone xrp que ele cada news never stop as kelly kita krim do cerky never know meu dios a noticia nunca para srp ripple chief global payments coalition will eliminate barriers in banking chefe o ceo da da empresa rippo desde que o coalizão global de pagamentos vai eliminar a barreira nos bancos no bitcoin e na moeda a no mercado de criptomoedas publicado pela dele rádio abri esse artigo porque nesse vídeo a gente só olha talvez o que está acontecendo no twitter galera né o que esse cara tá querendo dizer esse coalizão e já fez um vídeo acho que o último vídeo na o mil antes nesse vídeo e eu comentei sobre nesse nesse iniciativa da empresa rippo bem ai de e juntou abriu conta no twitter esse mês olha os seguidores 6.300 todo mundo sabe que o potencial nesse iniciativa e gigante eu vi alguns vídeos aí nos outros youtuber diz que ele vai simplificar a identificação dos usuários nesse rede simplesmente trocando a roupa por símbolo de dólar por exemplo seu e-mail e alice arroba de mel.com só troca esse arroba por símbolo de dólar aí você já tem id do bi interessante né aqui ó mil em não sei que dia esse foi tirado 18 de junho poucos dias já subiu 5 mil mais uma vez ele tem mais de 100 milhões de usuários e a plataforma e o código aberto para desenvolvimento é interessante tweet pela new creation capital bank branches and ATM will start disappearing across the country as COVID-19 pandemics shift australian further towards cashless economy agências bancárias e caixas eletrônico está começando desaparecendo no país inteiro por caso situação nesse pandemia que está mudando a australia da economia sem dinheiro não usa dinheiro interessante a global reserve digital currency is right around the corner adaption of xrp as odl is so close I can smell it a reserva global digital está aí por perto o ar do som do xrp que o odl e eu estou tirando que ele já tá muito perto galera me arrepia esse tipo de tweet né porque quando fala adoção do xrp adoção do odl corredor novo parceria novo a parceria novo coalição padrão a isso o que que seja que um boa notícia para xrp ou para o odl me arrepia porque a gente não vejo mais na quantos dias acho que mais de 900 900 dias a gente está nesse baixo nesse baixo nesse mercado de urso naquele chama e difícil aguentar será que a gente vai alcançar de mil dias antes de virar para o mercado touro aí que vai ficar mais animador né olha esse tendência na austrália aqui ó 2010 62 e cada vez está caindo 2020 somente 27 por cento do transação da austrália usa o pagamento em dinheiro restante tudo digital cartão aplicativo código qr na na suíça e eu vi um publicação acho que aqui nesse nesse vídeo mesmo diz que somente 13 por cento da transação do país em dinheiro restante tudo digital e cada vez a gente está adotando esse tecnologia a gente pergunta para para as pessoas aí mais mais empreendedores e nesse mercado ele sabe o que ficou ele sabe o que light coin ter um porque esses caras tem conta digital na por exemplo o meu site meu site que eu vende legging na o meu site chamada somente legging.com eu aceito o bitcoin lá eu aceito o light coin eu aceito o bitcoin cash xrp não ainda e não sei porquê porque o coinbase não e eu estou usando o coinbase cameras não tá liberado quando eu abrir a conta mas eu não sei agora tá porque o mundo é muito dinâmico hoje não é assim mas amanhã já já muda totalmente o cenário esse que tá acontecendo aqui ó a tendência em queda galera a gente não vai tocar mais a gente a gente não vai ver mais esse moeda metal né a gente não usa mais a espécie esses notas aí vai virar um coisa relíquia que a gente pode colocar na quadra e colocar a nossa parede a gente pode falar 10 anos atrás filho e usava esse papel comprando pão comprando leite mas agora eu posso mandar para você filho o 10 20 reais usando o whatsapp e assim que o nosso mundo será no futuro galera e muito muito interessante e aqui ó tweet pela criptomaniac somente banco central e os moeda digital dos bancos de trás vai ficar para trás porque todo mundo avançando fora dos bancos centrais a empresa hipo está sentindo a lentidez do lado são dos bancos centrais eles escreveram um paper para dar guia dos bancos centrais na como adotar esse tecnologia tem que educar esses caras aí porque imagina idade nesses pessoas aqui se esses caras não tá sendo educado na tecnologia é difícil adotar esse moeda digital dos bancos centrais não tô dizendo que esses caras que não tem informação tá mas a maioria dos diretores presidentes dos bancos centrais são as pessoas na idade de 50 60 o que ele sabe nesse tecnologia eles precisam alguém mais novo né que tá no que tá mergulhado muito nesse tecnologia que sabe como funciona eles vão contratar essas pessoas eles vão fazer parceria para entender melhor a tecnologia como como adotar como crescer junto né no japão aqui ó em less than a year sbi ripple asia has brought together 61 banks representing 80% of japan's total asset em menos de um ano sbi ripple asia trouxe 61 bancos juntos representando 80% dos todos os ativos do japão olha o trabalho da empresa hipo galera parceria com sbi holdings e se ver por eixa money match sejam com o bairro e sejam com o bairro com o cingapura na singapore monetário toito e muito parceria e que eu acho que esse só falta ligar interruptor todo mundo vai vai sentir se diferença a o portão de controle de da água o bairro para não alaga né está fechado ainda se abrir esse portal se abrir esse válvula vai alagar o de l xrp o mercado olha esse aqui o 61 bancos 80 por cento de todos os ativos digitais e o shiitaka que tá o visão dele e mundo digital galera para quem não conhece eu uso esse brave mas nunca ganhei na verdade galera tá aqui ó esse é o browser brave né aqui tá aqui ó eu uso esse brave browser mas nunca ganhei sinceramente eles falaram nesse publicação que did you know that you can earn crypto for using internet browser você sabia que você ganha criptomoeda só usando um browser de internet que o brave na esse aqui para de usar o chrome baixa o browser brave additionally if the price of your earn crypto goes up so you do earn rewards adicionalmente seu criptomoeda sobe que o muito medo que paga nesse brave browser e você recolhe também o seu ganho verifica perguntou aqui é ele talvez esse que você só tá usando na a saia fã earning free bate aí atualizando pra você tudo isso motor danco além que você ganha um criptomoeda bate o browser brave e mais suave do que chrome porque como tem muito o aplicativo aplicativo por atrás né e esse cara não sabe o que bate ele respondeu basic attention toque esse toque tem potencial mesmo galera se fica adotado esse brave browser esse bate vai crescer muito galera que a demanda nisso aí vai aumentar demais é esse cara muito sincero na se você não sabe tem que levantar a mão mesmo levanta a mão então pergunta o que isso aí me explica melhor e pergunta você está se tem resposta pode comentar aí coloca no comentários pergunta de vocês se toque uma resposta de cabeça e responde na hora com tanto humildade com tanto respeito de cada um de vocês e se eu não sei também pode me coger se estou falando errado aqui me corrige fala que e assim deverá ser a informação mas o que eu falo aqui conforme que eu li conforme que eu entendi com as outras galera está clicando nesse que leva nesse publicação publicação muito comprido galera a gente não vai ler tudo isso aqui mas está dizendo nesse publicação então como a empresa ripol alcança desenvolvimento sustentável o primeiro aqui que me chamou muito atenção meio ambiente você tem que respeitar meio ambiente galera se tem que manter verde consome menos energia esse é o principal daqui ó os campos os aspectos fatores que nesse publicação que a empresa ripol estudou relacionado ao meio ambiente mais parte social econômico técnico individual ripol foi traduzido ondulação tá e a moeda mais sustentável em relação de energia olha esse aqui ó cada transação da 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 xcrp nem chega em um quilowatt né quantos decimão decimão aqui quatro decimão bitcoin cada transação 118 quilowatt por isso o bitcoin e muito lucrativo na china tem duas empresas acho que bitman e alguma coisa assim na china que controla a hash rate nesse mineração da do bitcoin que manter a rede do bitcoin porque lá é energia é muito 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 barato eles estão por perto do maior hidrelétrica do mundo acho que o rio jenzão alguma coisa assim e esse bitcoin é realmente difícil manter especialmente nos estados unidos aqui no brasil é complicado manter esse esse rede deles e não sei se tem empresa está minerando aqui no brasil mas eu vi alguma publicação no youtube no face dizem que se investe aqui porque estou com mineração não acredita isso galera porque não é lucrativo mineração aqui no brasil sinceramente olha esse aqui em comparação número de casas nos estados unidos que pode ser energizado de cada criptomoeda no bitcoin 2,4 milhões de casas xrp somente 50 50 caças energizando e nesse criptomoeda olha a comparação quantas vezes então bitcoin difícil sustentar em relação do meio ambiente e não sei o futuro do bitcoin mas ele tem potencial sem dúvida nenhuma ele tem seu vantagem porque ele chegou primeiro e esse mistério o mistério desculpa esse mistério quem desenvolveu o bitcoin satoshi nakamoto esse é um nome ficticioso que até agora não foi nunca foi revelado no meu ponto de vista o governo que está por atrás nesse dia do bitcoin então se o governo por isso é difícil terá galera tem tem apoio muito pesado é difícil enfrentar governo né só governo que tem tanque de guiar que tem jato tem porta avião helicóptero tem militar e difícil enfrentar um governo o conceito de de manter a rede por favor prova de trabalho por você tem que a empresa prova de rippo prova de participação se faz transação se tem que comprovar que você participou tá correto seu o transação provou que realmente você que realmente assim o valor é se está correto tem que ser o seu o seu o seu transação fica notado no ledger e seu conceito da empresa e por você prova de participação internet de valor confere sustentabilidade econômica e social econômica e não vou ler tudo isso aqui porque a Quanto mais pessoas têm acesso no sistema financeiro rápido, menos burocracia, isso vai abrir uma inclusão financeira, galera. Muita pessoa vai entrar, vai participar. Quanto mais pessoa participa, melhor para a economia, né? Muita troca de valor, porque o nosso mundo, ninguém dá de graça, tem que ter troca. Se tem muita troca de valor, a economia cresce, galera. E boom para a parte social, porque a pessoa fica bem, tem seu dinheiro, tem extra, não sei o que. Esse traz benefício, eu concordo plenamente. Conecte bilhões de pessoas em todo o mundo para realizar transações, isso que eu falei. Dar origem a empresas e industriais inteiramente novas. Aumente a inclusão financeira para milhões de consumidores com pouco dinheiro. Se você abre uma carteira digital, você pode colocar lá 50, 20 centavos de reais, tá? Não precisa muito. E não é igual que abre banco, tem que pagar 35 por mês, tem mínimo para manter, se não, se fica devendo com banco, aí o banco é um negócio, galera. Eles não estão aí para dar serviço de graça. Tudo nesse mundo é um negócio. Coca não está aí para dar bebida de graça. Eles estão trazendo alegria, cultura, né? Porque Coca já faz tempo no mercado. Eles estão aí, está trocando alegria e cultura por negócio. Eles têm que ganhar. Tem um custo para manter o negócio. A gente não vai ler tudo isso aqui. A gente sabe que a energia é muito... XRP, cada transação, né? Energia é quase negligenciável. No conclusão aqui, galera, em conclusão, o ensaio discute vários métodos adotados pela Ripple para sustentar seu progresso no desenvolvimento. Quando comparado aos seus equivalentes em pagamentos digitais e sistemas de blockchain, o Ripple aparentemente se sai muito bem em lidar com problemas ambientais e ajuda a preencher a lacuna nos modernos sistemas de pagamento. Muito bom. Muito bom. No entanto, há trocas que precisam ser abordadas. Como o caso de quantidade de osso de rações e emissões de carbono, propomos que, uma vez que a Ripple possui um modelo exemplar de ecologia, quando comparando com outras moedas criptográficas, eles podem compensar parte dele para melhorar suas atividades de mineração. Atividade de mineração? Não tem mineração na empresa Ripple, né? Quando comparando outros... Ah, ok. Comparando com outros que manter a mineração, que a pessoa fica compensada, a empresa Ripple não faz esse trabalho. Se pode ser um validador, você não ganha nada. Mas quem são esses validadores, galera? São as empresas, são as universidades. E que, a última vez que eu vi, 155 ou 165 validadores no mundo inteiro, somente 7 da empresa Ripple. Estante, Banco Central, CVM de cada país, universidades, exchanges, que maior é que exchanges, galera, tá? Ou as bolsas que manter o ledger do XRP. Vamos olhar a opinião das outras pessoas. O que eles acham do XRP? Segundo Bella, arroba XRP mommy, If you ever question XRP, use case and adoption. Se você pergunta sobre o caso uso, Riau e a dos sondos de CRP, just remember, Ripple has been working with banks since at least 2012. Somente lembra que Imprese Apple já estava trabalhando com bancos desde 2012 para criar um produto que realmente seria certo para eles. E hoje, Imprese Apple avaliado 10 bilhões de dólares. I think they have it all figured out. E eu acho que eles já resolveram tudo. Rome wasn't built in a day. Roma não foi construído em um dia. Concordo, galera. Concordo plenamente. Império Roma, Império Romano, Império Grego, que eu sempre falo, Império Coca, que eu acabei de comentar nesse vídeo, não foi construído em um mês. em um ano e em um década. Ele precisa de tempo para chegar ao tamanho da Coca agora. Se você, e eu trabalhei no Oriente Médio, no meio do deserto, difícil achar água, mas Coca, você acha, galera. E assim, a adoção da Coca. Um dia, a gente vai chegar lá, XRP, vai ser aceito no meio do deserto. Agora não ainda, mas a gente vai chegar lá. Opinião pela Simon Dedic. I will get some serious hate for that, but I stand by my opinion. e eu vou ter o... eu vou apanhar com essa opinião minha, mas eu vou ficar com o que eu acho. XRP, Bitcoin Cash, BSV, Litecoin, EOS, absolutely do not deserve belonging to the top 10 cryptocurrencies. Ele diz que XRP, XRP, BSV, Litecoin, EOS, absolutamente, não merece de ficar no top 10 do script moeda. Actually, can't wait until they vanish and clear the way for solid candidates. Na verdade, eu não consigo esperar que ele some e libera o caminho para outros criptomoedas tais como VET, que a gente está postado também, LINK, XTZ e Atom. O que as outras pessoas falam? Já está bravo. Aqui, perguntou aqui, por que não é XRP? Aqui, ó. Esse cara respondeu, e eu concordo sobre BCH, SV, mas não é XRP. VET também merece que fica no top 10. Bitcoin Cash, Litecoin, não tem um caso real, Galera, não tem equipe trabalhando, se tem uma, duas, esse não chamado equipe, né? Equipe, composto por várias pessoas, parcerias, bancos, reguladores, conselhos, essas pessoas que têm ideia no mundo financeiro, como a gente vai lidar para avançar essa tecnologia. XRP tem equipe, tem tecnologia, tem produto, tem tudo característica para dominar o mercado, que eu acho, agora, nesse momento, é muito desvalorizado, futuramente, ele vai subir muito. VET, ele tem potencial, rastreabilidade de todos os produtos que faz parte do cadeiro de suplemento, desde plantação, coleta, produção, consumo, até o descarte, pode rastrear usando a tecnologia V-Chain, que usa essa criptomoeda verde, e pode resolver também o problema de falsificação dos produtos falsos, por exemplo, Nike falso, bolsa Louis Vuitton falso, gas falso, todos os produtos falso ou não e de novena, pode ser resolvido usando essa tecnologia da V-Chain, por isso, eu vejo esses dois que têm potencial de dominar o mercado. ele respondeu, ele perguntou aqui, por que na XRP? Por que o XRP tem seu potencial? I know right now the price, eu sei que agora o preço na Ikea e todos os investidores gostam, por que eu investi no XRP? Por que se o adosão e se a utilidade nesse criptomoeda vai fornecer muito potencial? I only investo em utility cryptocurrency because I know that what is what will solve real problem. Eu somente investo no criptomoeda que tem utilidade, por que eu sei que ele vai resolver um problema real. Aqui, galera. Vai resolver um problema real da sociedade. Isso que, onde a gente está investido? nos criptomoedas que a gente sabe o fundamental do projeto. Qual o problema do mercado? Qual o problema da sociedade que eles estão tentando resolver? Esse que eu vejo. Esses dois criptomoedas que tem potencial. a última aqui tweet pela LudNL2 LudNL2 Hoje e internacionalmente aqui no Brasil não é, porque no Brasil acho que em Augusto, segundo domingo de Augusto, mas fora do Brasil hoje e dia dos pais. Para todos os pais nesse canal, para quem está ouvindo meu voz, feliz dia dos pais para vocês e eu desejo vocês o melhor domingo, o melhor dia dos pais com seus filhos e aproveite. Se você tem pai que não sabe o que é o CCRP, compra 100 ou 200 CCRP para seu pai. Acho que é o melhor presente que você pode dar para seu pai, porque daqui dois, três anos esse 200 CCRP pode valer 10, 20, 30 mil até 100 mil galera. Um presente incrível para seu pai. Galera, espero que vocês gostaram do meu vídeo de hoje. Antes de fechar, queria relembrar a comunidade de se inscrever no canal New Tecno Investimentos Digitais e se inscrever no nosso canal CryptoNikos Brasil. Vamos crescer junto galera, vamos aprender junto e vamos compartilhar informações. Muito obrigado até o próximo vídeo galera.